O Tribunal Penal Internacional recebeu o relatório da CPI. Vamos entender esse troço que tá muito engraçado. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake, James e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que aconteceu? Vocês lembram que a CPI da Covid não fez aquele estardalhaço todo? Não porque Bolsonaro foi acusado de trocentos crimes contra a humanidade, não sei o que é lá. 78 pessoas foram indiciadas no relatório da CPI da Covid e coisa e tal. E a gente tá falando pra vocês que não tem nada ali, né? Não tem nada. Nada vezes nada lá. É um monte de manchete de jornal, de jogada de marketing pra tentar enfraquecer o cara. Juridicamente não tem nada. Eles sabem que o Aras não vai fazer nada porque... Não é que o Aras seja favorável ao Bolsonaro. É porque não tem nada ali. Não tem nada. A única coisa que eles conseguiram um pouco mais significativa, que foi a questão da Covaxin, não aconteceu a compra, não teve nada. Aliás, não tinha nem irregularidade no processo depois. A irregularidade que tinha havia sido sanada. E mesmo assim o Bolsonaro foi lá e cancelou a coisa toda. Ou seja, eles não tinham nada vezes nada naquilo ali, mas eles precisavam colocar a coisa como uma coisa importante. Não vamos denunciar Bolsonaro, vamos denunciar no Tribunal Penal Internacional. Ele vai ser um criminoso de guerra, um criminoso de crimes contra a humanidade, não sei o que é lá, que absurdo, não sei o que é lá. Aí, primeiro baque, o Tribunal Penal Internacional falou com eles que não ia aceitar receber presencialmente a coisa. É lógico, esse pessoal sabe o que é genocídio de verdade. Eles sabem que não tem lógica nenhuma ficar dizendo que Covid com genocídio e coisa e tal. Covid é uma tristeza, é uma tristeza. Matou muita gente? Matou muita gente, infelizmente. Agora, foi culpa de alguém? Se foi culpa de alguém, meu amigo, não foi dos presidentes, não foi das pessoas. Se teve culpa de alguém, a culpa foi, bem, não se sabe a origem do vírus. Se um dia se souber que o vírus saiu do laboratório, pode ser que você tenha realmente culpados aí, pessoas culpadas por isso. Se o vírus veio da natureza mesmo, é uma fatalidade, não tem o que fazer nesse caso. O fato é que não tem lógica nenhuma acusar pessoas por morte de Covid. Não tem simplesmente fator nenhum. É uma pandemia. É por isso que se chama pandemia. Enfim, mas o pessoal falou, não, mas vamos entregar de qualquer forma. Aqui o pessoal da Globo, muito empoderado, não, vamos lá, dia 10 do 2, às 12h45, vamos entregar o tribunal. Não aceitaram presencialmente, mas mandaram por e-mail, sei lá, mandaram eletronicamente, por despacho, por carta, sei lá como mandaram esse troço. Mas entregaram a denúncia no Tribunal Penal Internacional. A Globo faz aqui um grande aviso, recebe a denúncia e agora pode decidir se vai dar investigação, se vai aceitar e cabe à corte avaliar se dará ou não andamento às investigações e coisa e tal. Tá vendo? O Aras pode ser que não faça nada porque ele é amigo do Bolsonaro, mas aí o pessoal lá na Europa vai bater no Bolsonaro, você vai ver, não sei o que lá, coisa e tal. Aí, quando foi às 20h, o Tribunal de Aia falou que denúncia sobre a Covid-19 está fora da jurisdição. Pensa numa jogada ruim, meu filho, pensa no pessoal que se deu mal, o pessoal da CPI e da Covid, que durou o quê? Durou de meio-dia até as 8h da noite. Já mandaram devolver, mas a Covid-19 a gente não tem jurisdição, não. A gente fala aqui de genocídio sério, de realmente atos contra a humanidade, não é de devaneio político de partido esquerdista, de pandemínio que está super achando que a culpa é do adversário político pelos problemas. A gente aqui é um tribunal sério, tá? Pega esse relatório seu aí, faz um rolinho e certamente tem senadores que aceitarão de bom grado guardar esse relatório para futura referência. Dia 10, às 8h da noite. Ou seja, durou. Durou de meio-dia e 45h até as 8h da noite. 7h de sonho do pessoal da CPI e da Covid, que o Tribunal Penal Internacional vai investigar, não, não sei o que lá, vamos fazer isso, vamos enquadrar Bolsonaro. Se foderam! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.